Hoje nós nos unimos a você para rezarmos o último dia da novena ao glorioso São José Operário. Que São José lá no céu interceda pelos nossos afazeres, trabalhos, por aqueles que buscam o justo emprego, que sejamos sempre iluminados pelo Espírito Santo em tudo aquilo que realizamos, para que seja para a maior honra e glória do nome de Jesus. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como vosso poder. Rezemos agora, com filial confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dirigimo-nos a ti, bendito São José, nosso protetor na terra, como quem conhece o valor do trabalho e a resposta ao nosso apelo. Através da tua santa esposa, a Virgem Imaculada Mãe de Deus, e conhecendo o amor paternal que tiveste por Jesus, nosso Senhor, pedimos-te que nos ajudes nas nossas necessidades e nos fortaleças no nosso trabalho. Prometendo realizar as nossas tarefas diárias com dignidade, livra-nos de cair no pecado, da ganância de um coração corrupto. Se o guardião zeloso do nosso trabalho, nosso defensor e fortaleza contra a injustiça e o erro. Seguimos o teu exemplo e buscamos a tua ajuda. Ajuda-nos em todos os nossos esforços, para que possamos obter contigo o descanso eterno no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José Operário, rogai por nós. E assim, concluímos este nono dia da novena ao glorioso São José Operário. Que bom que você rezou conosco. Nós continuamos debaixo do amor misericordioso de Jesus, confiando nele e na intercessão de São José. Fique na paz e na paz e na alegria que vem de Jesus.